Laura, na patologia, na quinta linha, você fala assim, o estudo da própria ficha evolutiva. Você pode explicar isso em relação ao verbete, a sobreposição mental somática? Então, Cris, isso foi uma coisa que me ajudou muito. Quando eu comentei assistir Tertulha, eu escutava muito quando o Valdo falava de outras vidas, de retrocomissão, ele falava do importante que era estudar a biografia dos outros para fazer uma comparação. E eu sempre gostei muito de estudar e de pesquisar biografias. À medida que eu fui pesquisando outras biografias, eu fui, ao mesmo tempo, me achando em alguns traços das outras personalidades. E, pouco a pouco, eu conseguia, mais ou menos, ter uma ideia assim mais geral de como era o meu temperamento, como é que eu me manifestava, quais eram os trafores, trafares. Conseguia mais ter uma ideia mais real sobre mim mesma, sobre a minha realidade. Então, na hora que você estuda essa ficha evolutiva, você consegue pensar com mais lógica, você consegue pensar assim, não, isso eu já fiz, eu não quero fazer de novo, esse erro eu não vou fazer mais. E eu vou muito importante a ficha evolutiva de cada um, eu acho que é muito importante. É interessante você fazer esse estudo através do estudo biográfico de outras personalidades, e você ia tirando traços diferentes, iguais aos seus, e vendo o seu caso, o que é que encaixava ou não. Que é outra técnica, não é? É uma técnica dentro de uma técnica. Na verdade, eu depois sou professor Vado, porque eu nunca pensei em estudar biografia dos outros. Aí ele comecei a falar, não, não seria bom você pesquisar esse tal de Lasta Nossa. Aí eu comecei a estudar Lasta Nossa, eu vi que tinha mais um monte de pessoas vinculadas a ele, o Altaçal Grafiana, a Poetisa, a Literária. E aí eu fui cada vez aprofundando mais nessa geografia, nossa, mas eu sou assim, olha a poetisa, é literária. Aí você vê, olha, mas olha, Lasta Nossa é um pouquinho impulsivo também, a gente também é impulsiva. Então você, estudando o outro, você leva para si mesmo e você se vai achando. Isso é muito importante. Queria te dar uma sugestão também. Na última página, na 99, no item 14, você cita a superdotação. Sim. Eu te sugeri colocar a superdotação intelectual, igual você colocou autoestima intelectual, superdotação intelectual, porque existem muitos tipos de superdotação. Tá certo. Então como você está chamando a atenção para o mental soma, né, então você destaca isso também. Obrigada. Parabéns pelo vermelho. Parabéns pelo vermelho.